Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisinhas da minha loja, lembrando, o frete está grátis até dia 31 de dezembro de 2020 então corre lá, corre lá que ainda dá tempo eu tô mandando uma cartinha junto com cada pedido eu vou mostrar algumas coisas e tem várias outras website, você pode lá conferir no momento a gente está com poucos colares porque acabou e eu não consegui buscar ainda por causa da pandemia mas vou mostrar o que a gente tem aqui este brinquinho é um conjunto de três ele está R$11,99, tá bom? tem bastantes brinquinhos este de maçã é um dos meus favoritos este daqui é um dos meus favoritos de tom lindinho que eu acho, gente para quem gosta de argolinha alguns já estão na caixinha, outros ainda não dá gente, tem essa prata, esse daqui é prata gente, tem essa prata, esse daqui é prata gente, olha este mix de brinquinhos de brilho gente, para quem quiser conferir, eu vou deixar o site aqui na descrição lembrando que o frete só está grátis, gente até dia 31 de dezembro de 2020 tem outro prata, que é esse diabinho de sereia uma gracinha também, né gente? ó gente, tem esse daqui, que é um pontinho de luz e essa florzinha, uma gracinha também e para quem gosta de argola, gente temos argolas por vários tamanhos e essas argolas estão na promoção qualquer tamanho está R$5,99, se eu não me engano, tá bom? e claro, frete grátis bom gente, nós temos vários outros brinquinhos vocês podem estar olhando lá no site agora eu vou mostrar algumas outras coisinhas este colar aqui de correntinha, gente olha que coisa mais linda eu tenho meu rosto aí, eu sou apaixonada, gente, por ele a gente tinha outras cores, mas a já acabou temos também mais um colar de prata e esse daqui é prata 925 para quem gosta de prata, gente é um pontinho de luz da velina olha que delicadinho é um pontinho dos dois lados é um pontinho de luz é uma coisa mais fofa gente, outro colar que eu amo é este daqui ele é bem longo é de olho grego tinha o prata, mas já foi agora tem o dourado que é lindo, lindo, lindo eu vou deixar também no Instagram da loja para vocês eu vou deixar esse quartier e nem seguir olha gente, outro esse daqui é uma choker olha que lindo tá escrito amor dentro ela é um metal, sabe? ela fica a coisa mais linda no pescoço, gente eu sou apaixonada gente, temos também essa bolseirinha que ela fica maravilhosa no braço ela é bem delicada, tá? é como eu falei infelizmente as bolseiras dos colares estão acabando lá no site porque eu não consegui ir buscar mais para repor então, por enquanto, são esses o stock essa daqui só tem mais uma unidade corre lá no site já se você gostou já vai comprar a sua garante a sua, gente eu estou mandando um cartinho escrito a mão brinco tem muitos, 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 muitos brincos pulseira só tem mais essa, tá bom? eu vou mostrar mais um brinquedo peraí olha, tem esse brinco aqui, gente que nem essa pelozinha preta olha aqui então bom, gente o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like já se inscreva no canal, gente já deixa o seu comentário aí falando o que você gostaria de ver na loja lembrando, gente tem bastante brinco é que eu não vou conseguir mostrar todos mas tem muitos, ó tem esse daqui também tem esse daqui gente tem um brinco tem bastante tem lá por 7,99 enfim tem um monte enfim é isso o frete sagrado está dia 31 do 12 vai lá garanta o seu que vai ser um prazer enviar pra você o seu pedidinho, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau